Vamos para o exercício 12. 12, nova classe, 12, EX12, né? Vai lá para ficar bonito igual eu. Aqui, isso. Ctrl A, apaga, comenta. Escreve, ler um número inteiro e imprimir o seu sucessor e o seu antecessor. Então, tem várias formas de fazer isso, mas vamos lá. Se é para ler o número, vamos fazer aqui. Copiar aqui essa parte da leitura e do procedimento padrão. Fecha as chaves para não dar problema puramente. Aqui é 12, né? Já vou compilar. No problems. Mas, estou falando, Bill Gates, que você cuida. O Google também. Então, aqui, o que ele pede? Entre com o número inteiro. Com inteiro. Entre com inteiro. Imprimir o seu sucessor e o seu antecessor. Vamos printar, né? Direto. Aqui ele vai ler. Vai entrar com um número. E vai imprimir o sucessor e o seu antecessor. Sucessor e antecessor. Concatenando, né? Vamos colocar o antecessor antes, né? Ele vai ler o N1. Vai concatenar. Vamos colocar aqui N1. N1 mais 1. Não, N1 menos 1. N1 mais 1. Isso é para resolver o nosso problema. Entendeu? Binary. Operand. Binary. Operator. É, aqui eu acho que eu vou ter que usar um printf. Printf, que daí eu vou trabalhar com operações, né? Como eu vou trabalhar com operações, guia-d inteiro. Aqui eu vou ter que fazer igual no C. Porcentagem D. Porcentagem D. A classe possui um ou mais erros. Aonde? Vamos adotar aqui muito parênteses. Vamos ver se isso resolve. Porque o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando ele operar já na, digamos assim, na impressão. Ó, clássico compilado. Nenhum erro de sintaxe. Vamos lá. É, limpa aqui o nosso console. Executar. O nosso main. Ok. Entre com o inteiro. 5. Ó, o antecessor. Ó, ele deu um bug aqui, ó. Missing Format Argument Exception. Ah, então, vamos ter que fazer o seguinte. Vamos fazer... Como que eu posso fazer isso? Operações dentro do Print System Output. Vamos lá no papai. Chat. Operações Matemáticas dentro do... Ih, o cara dormiu aqui. Vamos lá. Operações Matemáticas dentro do... Eu acho que ele bobeou, ele. Ó, dentro do método... Cara, esse chat GPT foi uma mão na roda... Que... Nossa, ele bota o Gugu no chinelo, né? System Output Print F... Resultado da operação é... Porcentagem D... 2 mais 2... Ah, faltou a vírgula. Tem que botar uma vírgula lá. Então, ó. Bota uma vírgula aqui. Virga. Virga aqui, virga aqui. Compilar. Vamos dar um CTRL K para limpar aqui. E execute. 5. Antecessor 4 e sucessor 6. Resolvido. Valeu. Vamos para o 13.